Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, criança! Você veio ver meu irmão da minha malinha pra dormir lá na casa da minha colega, né? É sim! Hoje a minha coleguinha da escola me convidou pra dormir lá na casa dela. Ela vai fazer uma festa do pijama. É! Aí eu vou me milar, um monte de criança vai me milar e vai ser muito legal, Xabinha. Mas, gente, você aí? Eu nunca vi você aqui. Você é novo aqui no canal? Se você é novo, corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que tem aqui. Ih, lá vem a mamãe pra arrumar a minha malinha! Essa aqui vai ser a segunda malinha da Amandinha. É uma malinha bem fofinha. Ela é rosa e tem vários desenhos de aviãozinho. O fechinho é verde e eu vou colocar aqui algumas coisas pra Amandinha levar. Como talvez a Amandinha só volte na segunda, no final do dia, então ela vai ter que ir pra escola lá da casa da amiguinha. Eu vou colocar o uniforme dela aqui, a blusinha, agora o short saia. Olha que fofinho que é esse short saia do uniforme da Amandinha. Eu vou colocar aqui na mochilinha também, na bolsinha, porque pode ser que ela precise ir direto de lá. E aqui também tem a faixinha de cabelo, que é do uniforme também. Eu vou colocar aqui nessa malinha. Eu também vou colocar nessa malinha esse bórezinho, olha. Ele abre bem aqui embaixo. Ele é tipo um pijaminha e ele é fácil de colocar. Isso aqui é pra Amandinha dormir lá na casa da amiguinha dela. Vamos colocar aqui mais uma coisinha na bolsinha. Ela vai levar também essa blusinha de manga comprida, olha só que fofinha. Aqui tem dois corações e tem um capuz. Porque se de repente chover e elas forem em algum lugar, a Amandinha já tem uma proteção. Então eu vou colocar essa aqui também, aqui na malinha da Amandinha. Nessa malinha que já tá cheia, mas vamos colocar mais uma coisinha aqui. Tem que caber, porque a Amandinha não pode ficar sem as coisinhas dela lá na casa da amiguinha dela. Então eu vou fechar. Vamos. Opa! Pronto, mais uma malinha. A Amandinha também vai levar essa outra malinha aqui, que abre bem aqui, ó. É só levantar aqui que ela abre. Olha como é fofinha. Olha que bonitinha. Essa malinha veio num brinquedinho, numa surpresinha que nós abrimos. Então eu vou colocar aqui também mais coisinhas pra Amandinha levar. Nessa malinha aqui vai a mamadeira, porque a Amandinha não fica sem mamadeira. Como a mamadeira é grande, eu vou abrir pra colocar aqui e vou colocar o biquinho aqui do lado. Bem assim. Pronto, agora coube. Aqui é a malinha da mamadeira da Amandinha. E olha só como ficou fofinha. Mais uma malinha pronta. Nessa outra malinha aqui bem fofa. Olha só que gracinha que essa malinha é. Essa malinha aqui é de rodinha. E puxa aqui a alcinha pra gente levar melhor. É uma malinha também de avião. Mas a Amandinha não vai de avião, ela vai de carro pra casa da amiguinha. Eu vou colocar aqui esse sapatinho rosa. Porque se ela for sair, ela tem uma outra opção de sapatinho. Esse rosinha aqui combina com várias roupinhas que eu coloquei ali. Então eu vou colocar esse sapatinho. Vou colocar também esse lacinho aqui. Porque se elas forem passear em algum lugar, a Amandinha pode trocar o laço. Vou colocar bem aqui dentro do sapatinho pra economizar o espaço. A Amandinha tá com uma coceirinha bem no bracinho. Ela tá com uma espécie de alergia. Então o médico passou pra ela esse sabonetezinho aqui. Que é diferente de alergia. Então eu vou mandar também esse sabonete pra Amandinha. Porque ela não pode se ensabuar com qualquer sabonete. Eu vou colocar esse aqui então pra ela. E também não pode se ensabuar com o sabonete de outra pessoa. Porque como ela tá com alergia, ela pode passar alergia pra outra pessoa. Então eu vou colocar esse sabonete aqui. Que é o sabonetezinho especial da Amandinha. Vou colocar essa pasta de dente aqui. Que é uma pasta de dente que a Amandinha já tá acostumada a usar. Quando ela usa outra pasta, ela reclama um pouquinho. Então eu vou colocar essa pasta aqui pra ela usar. Pasta de dente. Eu acho que já chega, Amandinha. Pronto, olha só a malinha. Eu acho que tá ótimo, mamãe. Eu nem vou baixar minha xixidade lá na casa da pima, né? Mas mamãe, que foi, Amanda? Não é melhor te levar uma casa de papinha pra garlantir? Não, Amandinha, não precisa. Vai ter papá lá na casa da tia. Ai, o que vai ter de papá? Bem, ela falou pra mamãe que vai fazer churrasco. Você gosta, Amandinha? Claro, mamãe, eu dolo tudo. Churrasco eu dolo também. Tudo eu acho gostoso. Então tá bom, Amandinha. Então você come o churrasco lá com ela. Agora vamos se trocar pra você ir mais bonitinha pra lá. Ah, então tá bom, mamãe. Vamos tirar esse sapatinho que você vai colocar outro. Tá bom, mamãe. Se lhe abapá, tudo bem. Tudo bem. O lacinho também você vai trocar, Amandinha. Então vamos tirar. E vamos tirar essa roupinha. Porque você vai colocar outra. Tá bom, mamãe. Ah, mamãe. Assim. Acho que tem uma coisa que você esqueceu. O que, Amandinha? Mamãe não esqueceu nada. Esqueceu aquela coisa. Assim. Muito boa. Qual coisa, Amandinha? Aquela que você sabe que é o pexijo. Que coisa é, Amandinha? Eu não sei. Ah, deixa eu ver aqui pra Esquianja. Esquianja. Não tá faltando alguma coisa? Aquela coisa, assim, que vocês sabem que é o pexijo. Pexijo todo dia. É pexijo também pra não ir no banelo. Quer ver aqui pra mamãe saber? Ai, meu Deus do chão, mamãe. Nem se lembrou. Enquanto isso, já vai deixando seu like aqui no nosso vídeo. Mamãe, as crianças já escreveram. Deixa eu ver. Hum, fralda, fralda. Ah, é fralda, Amandinha? É sim, mamãe. Como é que eu vou ficar sem a minha fraldinha? Não precisa. Você esqueceu que a sua amiguinha também usa fralda? Ai, é verdade. Então, lá tem fraldinha. Você vai poder usar a fraldinha que a mãezinha dela comprou pra ela. Ah, então tá tudo certo, né, mamãe? Quase, quase. Vamos só terminar de se vestir. Ai, que bom que eu vou pachear na casa da minha colega. Eu adoro ir pra casa das minhas colegas. E você aí de casa, Quianja? Você também gosta de ir de casa das suas colegas? Você dorme na casa das suas colegas? Ou você não dorme, gente, com a manjinha? E não pode dormir na casa das suas colegas? Quer vir aqui pra me chamar, hein? Pera aí, Amandinha. Deixa a mamãe ajeitar aqui que não tá nem bem colado. Ah, então tá bom, mamãe. Ajeita deletinho, tá? Tá bom, Amanda. Como tá calorzinho, a mamãe não vai colocar a blusinha por baixo, não, tá? Tá bom, mamãe. Agora vamos colocar o sapato, sentar aqui. Eu vou colocar na Amandinha essas duas botinhas fofas. Olha só que bonitinho. Tá escrito aqui Baby Alive. Tem um lacinho. É toda verdinha. Muito fofa essas botinhas. Ai, eu adoro a porta, mamãe. Eu sei, você gosta de ficar bonita, né? Eu gosto, mamãe. Qualquer papata é bonito, né? É sim. Qualquer papata é bonito, desde que você calce ele e fique confortável. A primeira botinha. Ixi, o mesmo, mamãe. E vamos colocar a segunda botinha. Amandinha, fica quieta, mamãe não consegue colocar. Ah, mamãe, eu tô quieta, mamãe. Hum, eu tô vendo. Olha que gracinha. E eu vou colocar na Amandinha esse lacinho aqui muito fofo, que é da LOL Surprise. Olha que bonitinho. Ele é todo rosinha, é cheio de brilho e tem uma LOL aqui. Vocês de casa, amiguinho, sabem qual o nome dessa LOL aqui? Se você sabe, escreve aqui pra gente saber. Vamos lá, Amandinha. Tá bom, mamãe. Ai, ficou fofa. Olha o bracinho, Amandinha. Eu vou colocar a pulseira também, né, mamãe? Vai sim. Você vai colocar essa pulseira aqui muito fofinha. Deixa a mamãe colocar aqui em você. Tá bom, mamãe. Eu tô quietinha, hein? Isso. Fica bem quietinha pra mamãe conseguir fechar aqui a pulseira. Eu já tô quietinha, mas só apelhando. Pronto. Olha que gracinha essa pulseirinha da Amandinha, olha. Olha o My Little Pony aqui. Ele é um My Little Pony unicórnio. Mas é fofinho, né, Amanda? É sim, mamãe. Eu adoro fofinho. Mas, mamãe... Que foi, Amanda? Você já tá levando já mamadeira, fralda tem lá, papá tem lá. Tá levando roupa, vestido, tudo que você precisa, Amandinha. Não, mamãe. Tá faltando uma coisa. O quê, Amandinha? Mamãe já te arrumou toda. Já botou lacinho, macacão, bota. Já botou também pulseirinha. É isso mesmo. E agora falta tacar o batom nas beijas. Ai, Amanda, só você mesmo me deixou louca, Amandinha. Eu vou voltar. Ai, eu boto minha mamãe maluquinha. Ah, mas eu peço de baixar batom nas beijas pra ficar mais linda de bonita. Ai, Amandinha, vamos lá então. Mamãe trouxe um batom, sabe de que cor, Amandinha? É verde. Não, Amandinha. Não costuma ter batom verde. Então é a Ju. Não, Amandinha. Um lilás igual meu macacão. Ai, Amanda, não. É aquela cor que você mais gosta. Hum, qual cor que eu mais gosto? Eu mais gosto de todas. Ah, já sei. É vermelho, né, mamãe? Hum, não sei. Vamos ver, ó. Vamos abrir devagarzinho. Vamos ver o mistério. Que cor que é. Ah, é vermelho. Ai, mamãe, que bom dar o batom vermelho. Passa nas minhas beijas, mamãe. Vou passar, Amandinha. Só falta mesmo o batom, né, Amanda? Cara, mamãe, falta mais nada. Então tá bom. Essa Amanda só me dá trabalho. Meu Deus, eu tenho tanto neném. Mas eu adoro esses meus nenéns. Mesmo eles me dão trabalho. Porque assim eu me divirto bastante. E você de casa, amiguinho, você gosta de cuidar dos seus nenenzinhos? Se você gosta, escreve pra gente saber aqui qual o nome do nenenzinho que você tem em casa mais bagunceiro, hein? Nada de escrever, Amandinha Juluda, hein? Ah, minha Amandinha. Pronto, acho que já tá muito linda. Ai, meu Deus do céu. Eu adoro, cadê o rosto do batom? Amandinha, pode falar direito. Olha aí o batom, não vai sair, mamãe? Não vai não, Amandinha. Pera aí, falta mais uma coisa. Ah, tá bom então, mamãe. Coloca isso aqui no pescocinho, porque essa noite você viu no pescoço, né, Amandinha? Te vestir, mamãe. Então, porque como é longe a casa da sua amiga, você vai no carro da tia, fica deitadinha assim, ó. E bota esse coisinho aqui pra apoiar o pescoço. Ah, então tá bom, mamãe. Bem, agora já vou indo. Mamãe, você pega minhas outras malinhas? Pega, Amandinha. Porque as crianças já estão aqui, já querendo dar like. Ah, já deram muito like, Amandinha. Então, dá uma, gente. Olha, eu vou lá pra casa da minha colega, amiga da escola. E depois eu volto pra brincar com vocês, hein? Olha que eu volto mesmo, hein, amiguinhos? Ai, essa minha Amanda. Agora ainda tem que carregar um monte de mala que ela deixou aqui. Olha, só quantas malinhas essa criança vai levar. Ai, amiguinhos, tchauzinho.